Dentro do primeiro ano de vida, qualquer coisa que incomode na rotina desse bebê vai afetar o sono. E é a principal coisa para a família no bebê no primeiro ano de vida. Quando eu engravidei da minha primeira filha, Laís, que hoje tem 22 meses, a maternidade me impossibilitou conhecer esse mundo completamente novo. Um mundo que é o desenvolvimento do bebê. Quando o bebê tem brinquedos adequados à sua faixa etária, às suas capacidades, às suas habilidades e aos seus sentidos, ele se sente mais confiante na interação do brinquedo. E a gente, às vezes, subestima a capacidade dos bebês tão pequenos, porque ela está o tempo inteiro absorvendo tudo o que acontece ao seu redor e no seu ambiente. Então a gente vê brinquedos adequados como uma verdadeira proteção à saúde mental, porque o bebê vai começando a se sentir capaz na relação dele com o mundo. A tendência é que esse bebê se autodesenvolva mais rápido, porque ele está tendo as ferramentas certas para isso. E eu fui pensando, poxa, devia existir um negócio que, quando eu engravido, ele já começa a me mandar, todo mês, os brinquedos adequados ao desenvolvimento do meu filho, sem eu precisar parar para pensar e ter o trabalho de pesquisar a melhor oportunidade de brinquedos. E aí a Smart Web Box se criou na minha cabeça. Eu pensei, poxa, eu poderia fazer isso. E a gente já está vendendo nossas boxes para todo o Brasil, inclusive, já são quase todos os estados. E o estado que tem mais assinantes é o Rio Grande do Norte, que são os nossos conterrâneos. Eu acredito que a grande diferença é ela construir sozinha o brinquedo dela, porque, a depender da fase que ela se encontra, ela vai brincar com aquilo ali de uma forma diferente. Ela vai construir aquilo de uma forma diferente, ela vai aprender novas coisas com aquele mesmo brinquedo. E, no caso dos brinquedos das meninas, eles deixam tudo muito solto, muito leve. Você não precisa de um manual propriamente dito do que fazer e como fazer. A criança sozinha, ela vai brincar de diversas formas com aquilo ali. Os nossos produtos, eles são diversificados, porém, eles também são bem específicos, porque trata-se do método Montessori. Ela fez essa linha de cada material que a gente poderia utilizar a cada mês no desenvolvimento dessa criança. Ou seja, ela pensou nessa linha de desenvolvimento de 0 até 36 meses. E aí, o nosso diferencial é que a gente respeita os sentidos do bebê e a delicadeza desses sentidos. Tudo está se desenvolvendo muito aos poucos. Então, a gente tem uma preocupação, principalmente nos primeiros brinquedos, de não trazer hiperestímulos, de trazer os estímulos que são adequados àquela fase de desenvolvimento. E, quando ele participa, isso estimula a criatividade, a coordenação motora, as habilidades que são importantes que o bebê adquira nesse momento, nessa fase da vida. E a gente sabe que os bebês que têm esse instinto natural são bebês mais felizes, bebês mais calmos, né? E é isso que toda mãe, todo pai quer. Legenda Adriana Zanotto